É, eu acho que a gente tá chegando no horário, até pra quem não sabe, vai ter uma live pelo canal Atrás da Pista, mais tarde com o som do Thiago, né? Ou vai ser gravado, não sei, acho que vai ser gravado. Vai ser ouviu ou vai ser gravado? Acho que vai ser gravado. Vai ser gravado, mas vai tá lá, né? E vai ser surpresa, eu acho. Ou, vai ser surpresa quem tá assistindo. A gente já entregou a surpresa. Ou, os caras do Time Media Talk, como é que tá remenhando? Não fala pra me contar ainda, eu não consigo agarrar a surpresa. Tá, eu vou desistir, eu vou voltar hoje pra São Paulo, não vou gravar mais, pronto. É, não, acabou. Não vou fazer mais. A gente queria tá agradecendo muito, tipo, a tua presença mesmo, Thiago. Eu que agradeço. A gente falou uma hora, mas, mano, não tem como, né? Você vai falando, falando, falando. Na verdade, a gente passou de uma hora. Foi mais de uma hora. Começou três e meia, três e vinte? Três e vinte, são cinco e vinte. Duas horas. E quando transborda, é porque assim, às vezes, né? Tipo, às vezes você fala, puta, não, duas horas é demais. Mas aí, quando você tá na vibe de transbordar pras pessoas, de compartilhar conhecimento, e a pessoa que pegou do começo ao fim, velho, ela vai sair daqui outra pessoa. Com outro pensamento, com outra visão. Esse é o foda, esse é o interessante. É, é que essa é a nossa ideia mesmo. A nossa ideia é que, tipo, que nem eu falei pra você, parece que as coisas estão no sério dos convidados se encaixar, mas ao menos que ele tem alguma coisa pra passar pra pessoa, tá ligado? Exatamente. Não tanto só até a parte pessoal, parte artística, né? De tudo a gente quer poder agregar pra alguma coisa na cena em Curitiba em si. Tanto que eu falei que você tem uma história gigante aqui em Curitiba, né, cara? Que nós, que era no Parque Art, né? Graças a Deus, graças a Deus. Você tem uma história massa pra caralho aqui. E por experiência minha mesmo, né? Eu não vou falar, eu fui experiência minha. Quando eu falei assim, eu vi você... O pouco que eu conversava com você nos rolês, a partir do momento que eu vi você falando naqueles lá, eu falei, cara, tipo, olha a ideia que ele tá passando. É, muita gente não reconhece. Fala, minha mãe? Fala, você virou crente? Falei, não, mãe, mas se o crente for crer em algo, em crer em Deus, eu realmente virei crente, então. Aham. Tá ligado? Então tá ótimo. Te incomoda em alguma coisa? Ai, não, mas Maria e José... Falei, mãe, eu acredito em Deus, ponto, acabou. Tô feliz, tô... Esse é o mais importante. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.